Música 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 O que a luz é de mexi? O que a luz é? E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e Aí está a meia, tu não machina o asuma E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e Aí está a mente, tu não machina o asuma E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e E a luz e vem aqui, oi que manda, e a luz e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.